A Amanda vai apresentar a comissão da Procuradoria. A Amanda Carolina Santos é formada em Direito pela UFRJ, pós-graduada em Mercado de Capitais pela FGV, mestre em Administração Pública pela FGV e analista processual da PGE. Tem que abaixar aqui, senão não alcanço. Aí o microfone fica na testa. Bom, mas primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer aqui a presença de todos vocês, como a Annalise disse, é uma sexta-feira de sol, de feriado na semana. E ver aqui essa sala cheia. Quem está perto de mim sabe o quanto que foi difícil. Eu estou até emocionada, assim, de ver essa sala tão cheia. E como a gente batalhou a comissão inteira para poder fazer esse evento. Queria aqui agradecer a presença da doutora Lívia, doutora Daniele, Annalise e minhas amigas de painel. E agradecer o Procurador-Geral, doutora Lúcia Leia, doutor Frey, doutor Werneck. Todo mundo sempre batalhou muito por essa causa. E aí eu meio que caí de paraquedas nessa comissão. Mentira, eu pedi para entrar. Mas, bom, eu tenho que passar a apresentação ali, tá? Bom, eu queria dizer primeiro que é muito importante o Bruno, na gestão dele, ter montado essa comissão de combate ao racismo estrutural e institucional. Eu acho que, a partir do momento que a gente cria uma comissão para isso, a gente admite o racismo dentro da instituição e que não é só da Procuradoria. O racismo, ele está presente em todos os espaços, sejam eles públicos ou privados. Então, o primeiro passo de montar a comissão é um passo importantíssimo dentro da nossa instituição, que, a partir desse momento, começa a enxergar o problema de dentro para fora. Eu acho que a nossa comissão, em primeiro, foi montada com a ideia de olhar para dentro da instituição e que nós fôssemos, em dado momento, um reflexo para outros órgãos e outras instituições do poder público. Então, a gente começou os nossos trabalhos, nas nossas primeiras reuniões, fazendo uma pesquisa, que era uma pesquisa racial dos nossos servidores e prestadores de serviço da Procuradoria. E aí a gente fez a pesquisa no ano passado. E aí eu queria dizer também que a gente começou essa comissão online, porque a gente ainda estava no período de pandemia, ela foi criada em 2021. Então, assim, com muita dificuldade, em reuniões online, a gente foi se encontrando, tentando encontrar o norte, para conseguir, de fato, fazer a diferença e não ficar só no papel ou no campo da ideologia, o que a gente queria colocar em prática. Fizemos uma pesquisa e lançamos um questionário para todos os servidores da Procuradoria, para que eles respondessem. A intenção desse questionário era a gente poder dar dados àquela realidade que a gente já via a olho nu, que é essa desigualdade racial que tem, essa disparidade entre negros e brancos no corpo da instituição. Então, a gente fez a pesquisa e aí eu resolvi trazer, porque como a gente estava fora e ainda estamos aqui voltando um pouco presencial, um pouco online e talvez tenha faltado esse feedback, eu trouxe o resultado da pesquisa para vocês. E aí a gente tem o perfil racial da Procuradoria, em que os funcionários em geral da Procuradoria, entre comissionados e servidores do quadro, 65% das pessoas se autodeclararam brancas. Se a gente for passar para o quadro efetivo de servidores, essa proporção já aumenta para 79%. E quando a gente olha para os meninos da FIA, como a gente costuma dizer, 100% dos respondentes da FIA eram de negros. Não tinha nenhum branco ou nenhum menino da FIA branco respondeu à pesquisa. Dentre as PGEs, as PGEs que têm mais diversidade são a PG-18, PG-12 e PG-3. E as PGEs menos diversas são PG-17, PG-6 e PG-7. Quando a gente passa ali para a renda, aí eu acho que já é aqui o outro, a renda mensal, se a gente for olhar ali aquelas pizzas ali, você vai vendo que, a partir do momento que aumenta o salário, diminui o número de negros, pretos e pardos, e indígenas também, que foi o que a pesquisa também abrangeu. E, em relação à escolaridade dos pais ou avós, à medida que você vai subindo, você vai vendo a quantidade de pessoas negras diminuindo. E, sobretudo, no mestrado, doutorado, onde quase não tem, quase não aparece. Eu vou passar rápido, porque, às vezes, é um pouco chato o dado. E aí a gente fez um questionário mais subjetivo, perguntando se as pessoas já tinham sofrido algum racismo, se já tinham se visto em uma situação de racismo dentro da Procuradoria. E aí ouvimos várias frases que as pessoas ouviram na Procuradoria. E aí eu quero chamar a atenção para as frases, porque, às vezes, as pessoas falam e acham que não é racismo. Então, essa mudança de comportamento é que é um dos objetivos da comissão, inclusive. É despertar, é mostrar que aquilo dali é racismo. Só podia ser preto. Antigamente, a pessoa de cor não ganhava cargo. Seu cabelo não condiz que são ambientes de trabalho. Imagina eu, com essa peruca, alguém falar para mim que eu não posso trabalhar com esse cabelo. Mas isso acontece. Acontece com frequência. Então, assim, isso que a gente tem que combater, essas frases, esse sentimento de racismo, tem que se policiar. A política antirracial é diária, ela é contínua, ela é de cada um e de todos. E a gente tem que estar muito atento para como a gente trata as pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que a gente muito fala, quando a gente vai falar de racismo estrutural, e faz parte da pauta que os negros não ocupam os espaços de poder. Eu entrei na procuradoria em 2005. Ou seja, tem mais de 15 anos de procuradoria. E eu já fui a vários eventos da procuradoria, vivenciei o gabinete com a doutora Luceleia, quando foi para Brasília, para poder regulamentar as questões do casamento homoafetivo, das cotas. E acho que a procuradoria vem caminhando no sentido de despertar para esse olhar do racismo. E é importantíssimo que o gestor adote essa posição, porque ele vai impulsionar dentro da instituição a mudança de comportamento, o olhar para essas questões, porque a partir do momento, por exemplo, que a gente tem um dado racial, a gente consegue enxergar o problema. Quando não se tem dado, não se tem problema. Então, quando você chega, você fala assim, mas a pesquisa mostrou que a gente vê olho nu. Sim, mas agora a gente tem um dado, a gente tem um documento, e a gente tem um problema visível para poder superar. Então, assim, nesses muitos anos de procuradoria, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para o procurador geral, eu não vi, por exemplo, um servidor palestrando no evento. Então, eu acho que, assim, fomentar o servidor, buscar talentos, eu acho que isso é importante para a gente não achar que a casa é casa de procurador e não de servidor, é tentar trazer os servidores, conhecer o servidor que você tem, fazer as políticas de integração e fortalecer todo mundo, porque temos muitas potências em todos os lugares. E, por fim, aqui, para não me estender, a gente também perguntou algumas sugestões às pessoas, aos servidores, para mudar essa realidade dentro da procuradoria. E aí foram inúmeras respostas, a gente fez um compilado das que mais apareceram, e, então, o que eu coloquei aqui foram ações de conscientização, e aí são ações como essa que está acontecendo hoje. Eu acho que o evento de hoje é um grande marco na procuradoria. Daqui para frente, ninguém segura mais a gente, viu? A gente vai estar aqui sempre falando sobre isso, sempre cobrando do coleguinha para despertar para esse assunto, para se policiar, porque não tem como voltar para trás. Outra sugestão é que tenham mais negros em outros eventos que não sejam só de racismo. Eu, agora, quando vou num evento, eu olho a mesa e vejo se tem palestrante preto, se tem palestrante negro, e fico atenta a isso, porque é o que as pessoas costumam chamar de o mês da paciência negra, porque somos chamados a falar em novembro sempre. E o resto do ano, a gente não sabe falar sobre nenhum outro tema, isso não é verdade. Então, outra sugestão, e aí eu acho que até as minhas colegas aqui, qualificadíssimas, vão tratar sobre isso, é que a gente também ocupe outros espaços, se não só esse lugar de fala. Aumento da representatividade, e aí a gente tem até ideias, de propostas na procuradoria, para poder aumentar essa representatividade, no que cabe para a gente, independente de lei, eu acho que a doutora Lúcia sempre traz isso em toda reunião, o que a procuradoria puder fazer, independente de lei, em cargos em comissão, e colocar percentual, então a gente está estudando aí um projeto, fica aí a dica. Conteúdo jurídico racial, eu acho também que, e já tem uma resolução de CNJ, que fala que os concursos públicos têm que abordar esse tema, então eu acho importante que tenha esse tema no PAIS-PGE, por exemplo, que a gente tenha uma disciplina de jurídico racial, e trazer esse conteúdo para dentro da procuradoria. Eu acho que, assim, eu aqui, como servidora de longa data, eu queria finalizar com duas coisas. Uma é... Eu esqueci. A outra... Quando a gente faz isso, eu quero falar duas coisas, aí a gente esquece quase que as duas coisas. Então eu vou falar que eu lembro, que é... Ah, não, espera aí. Esqueci. Se eu fui falar que esqueci, esqueci a segunda. Não, mas lembrei. Na verdade, o que eu queria dizer é que a gente fala muito sobre ocupar espaços de poder. E isso é muito relevante. Que nós estejamos lá, que deixemos de ser objeto de política pública para fazer a nossa política pública. Mas, sobretudo, eu acho importante a conscientização para a gente mudar o nosso comportamento. Quem aqui sabe o nome do menino da FIA que trabalha com você? Onde ele mora? Quais os seus planos? Se ele quer fazer uma faculdade? Se ele sabe o que é um ensino superior? Quem aqui cumprimenta a moça do café? Entendeu? Então essas pessoas... O guarda do seu andar, a pessoa na entrada da procuradoria, quem está ao seu lado. Essas pessoas são tão importantes quanto quaisquer outras pessoas. E elas não têm atenção. Às vezes, ela passa despercebida. A gente nem vê. Porque ela está naquele espaço que as pessoas estão acostumadas a vê-las naquele espaço. Se a pessoa chegar numa reunião, numa palestra, e encontrar todo mundo preto, a pessoa vai te assustar. Falar, vou no lugar errado. Não é aqui. Porque estão em lugares que não estão acostumados a ocupar. Então, como eu de fato esqueci a segunda coisa, eu vou ficar na primeira, que é essa mudança de comportamento que eu acho que a comissão está buscando, que é essa conscientização dos servidores da procuradoria. Conversem com as pessoas, falhem sobre projetos. Não fique também só achando que elas têm que chegar no espaço que você ocupa. Valorize o espaço que ela está hoje. valorize a pessoa que está naquele lugar. Porque às vezes ela está feliz ali onde ela está. Às vezes ela já está mais velha, não quer tentar mais. Mas ela gosta de servir o café. Ela gosta de estar ali onde ela está. É o que ela tem, talvez. Mas que ela tenha atenção. Que ela seja tratada igual a qualquer outra pessoa dentro da procuradoria. Eu acho que esse é um recado que a comissão tem para passar. Ah, e só para finalizar, que eu tinha esquecido, o Bruno já falou que são os feitos da procuradoria e a Ana me pediu para falar que é a nossa política de cotas nos concursos públicos. A gente estava com uma lei, 6.067, 2011, e que numa reunião a gente conversava sobre a lei, como melhorá-la, como vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, até que eu, timidamente que sou, levantei o dedinho e falei gente, a cota, a lei perdeu a vigência. Não, não, não perdeu, não. Eu falei, perdeu a vigência. Então a gente está tentando aprimorar a lei quando a gente não tem mais lei. E aí a gente correu, batalhou, o Vernet que escreveu o projeto de lei, o Bruno abraçou, a gente levou para o gabinete do governador, que mandou para a LERJ, e aí a gente conseguiu, surpresamente, estender a lei, não por 10 anos, mas por mais 60 anos. Isso, assim, realmente é uma vitória muito grande, que a gente tem muito orgulho, que também é o reconhecimento de que 10 anos de cota não vai reparar 400 anos de escravidão. Então, a comissão está aí para isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.